Vem, vem ficar comigo Não me jogue assim pra lá Ei, eu sou seu paraíso Não me canso de esperar Vem, vem ficar comigo Não me jogue assim pra lá Ei, eu sou seu paraíso Não me canso de esperar Vem falar de amor A coisa mais linda do mundo Que a vida pode nos oferecer Amor sincero Um lance sem nenhum mistério Só quero seu amor Esse amor Que me fez falta no carnaval que passou Você me deixou Sozinho na rua Vieira na beira Não deixe que eu vou ter a outra vez Oh, 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 fica comigo, meu amor Oh, 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 fica comigo, meu amor Vem, vem, fica comigo, não me jogue assim pra lá Ei, eu sou seu paraíso, não me canso de esperar Vem falar de amor, a coisa mais linda do mundo Que a vida pode nos oferecer Amor sincero, um lance sem nenhum mistério Só quero seu amor Esse amor que me fez falta no carnaval que passou Você me deixou sozinho na rua Sem ir a me beira, não me deixe de volver a outra vez Oh, 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 fica comigo, meu amor Oh, 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 fica comigo, meu amor Oh, 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 fica comigo, meu amor Oh, 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 fica comigo, meu amor Transcrição e Legendas Pedro Negri